Testando o áudio, testando... Tô gravando, você quer que eu bata na porta? É, quer que eu bata na campanha, sei lá. Olá! Sejam bem-vindos ao meu apartamento chique aqui no Itaim BB, em São Paulo. Então, isso é pra você. Calma aí que não tá focando. É, esse negócio do foque é uma coisa complicada. Foi. Gente, eu vim a trabalho pra São Paulo e eu nunca fiquei em uma parte... É uma parte de hotel? Uma kitnet? É um BB? É uma mistura, assim, de coisas. Não é um hotel, de fato. Porque não tem serviço de hotel. Mas é como se fosse um. Quer dizer, às vezes não. Entendeu? Enfim, gente. E aí, eu tô simplesmente em um bairro que é um dos bairros mais ricos de São Paulo. Qual será o bairro mais rico de São Paulo, Manu? Você sabe? Eu acho que é aqui na região mesmo. É, porque a gente tá perto de jardins, não é? Sim. Manu, é minha editora de vídeo. A gente tá aqui. Eu falei pra mim, vem segurar a câmera pra mim. É isso. Ela está aqui. E aí, eu vim fazer o quê? Uma tour pelo meu apartamento chique. Que tem até cooktop. Mas não é cooktop que tem o fogo. Esse aqui eu nunca tinha visto de perto. Quanto será? Será que esquenta, se eu colocar a mão? Não. Ele é por indução. É só as panelas que é pra ele mesmo que esquenta. Então, se eu tirar a panela e botar a mão, não queima a minha mão? Os chiques, eu acho que não. Esse eu já não sei. Eu tô chocada. Enfim, gente. Calma. Vamos por partes. Aqui é a porta e tem as regras de negócio. Aí, aqui estão os meus sapatos e os sapatos de Manu. Porque a gente não quer trazer corona pra dentro do apartamento. Aí, aqui... Vamos abrir tudo, né? Aqui tem um armário. Os armários tudo planejados. Achei chique, achei bonito. Tem uns LED embaixo, assim, pra acender. E aí, aqui, Manu, olha... Produtos de limpeza. E eu escondi meu tripé aqui pra ficar bonito. A casa pra não ficar bagunçado. Fichas para lavanderia. Eu posso lavar minha roupa aqui. Não que eu vá lavar. Não mostra a marca porque eu não quero fazer propaganda gratuita. Não que eu vá lavar minha roupa porque eu não vou ficar tanto tempo assim. Mas aqui tem as coisas de limpeza. Aí, aqui, ele diz que não é pra abrir. E, realmente, eu tentei abrir, mas tá fechado ali embaixo. Então, assim, não vamos abrir. Mas eu fiquei curiosa pra saber o que que tinha. Aí, por esse lado aqui, temos o quê? Essa cozinha maravilhosa. Que tem esse fogão. Que eu não sei se esquenta. Talvez eu vá testar isso mais tarde. E aí, quando a gente pega esses apartamentos no Airbnb, por exemplo... Airbnb, inclusive, você podia patrocinar esse canal. Porque, quando acabar o Covid, eu vou viajar o Brasil inteiro. E posso mostrar apartamentos chiques em todos os estados do Brasil. Achei conceito, uma série. Meu Deus! Enfim, gente. E aí, vem todo equipado. Sanduicheira, chaleira, fogão que não queima a mão, sal, temperos. Tudo que você imaginar. Aí, abre aqui, ó. Tem taças. Comprei um vinho. Inclusive, Manu, a gente podia beber vinho depois. Antes de trabalhar, entendeu? Comprei um vinho só porque a embalagem era bonita. Porque eu não entendo nada de vinho. Aí, aqui. Tem mais coisas. Tem, tipo assim, tudo pra você viver pra sempre aqui. Se você tiver dinheiro pra pagar, obviamente. Que não é o meu caso. Aí, tem uma cafeteira Nespresso. Que minha mãe morre de inveja. Adoraria ter uma cafeteira Nespresso. Ai, startup é uma coisa, né? Porque, assim, esse apartamento é de uma empresa que aluga apartamentos em São Paulo. Aí, eles padronizam e fazem uma coisa bem elitista, bem burguesa, assim. E aí, quando eu cheguei, eles falaram assim. Aproveitem os mimos. Café, cerveja, água com gás. Óbvio que não é de graça. Que tá tudo incluído lá no valor do aluguel disso daqui, né? Obviamente. Mas eu achei, assim, um mimo, sabe? Forninho. Que, inclusive, eu tenho que tirar esse aqui pra eu lavar. Porque eu esquentei meu croissant. De 7 reais que eu comprei em São Paulo. Ai. Pra lavar, entendeu? Não posso esquecer. Vamos abrir, já que estamos aqui. Talheres. Talheres bons, tá? Não é qualquer talher, não, gente. É tramontina. Mas não é aquele tramontina que tem lá em casa. Esse aqui é um tramontina diferenciado. Esse aqui, ó, é mais pesado. É uma coisa que eu não tenho em casa. Por quê? Porque a gente tá em casa e em bebê. Ai, aqui. Os produtos de cozinha. Que você vê que nunca foi usado, ó. Isso daqui nunca foi usado. Nunca foi usado. Dá pra ver pelas linhas, pela limpeza que nunca foi usado. Tu acha mesmo que a pessoa que vai alugar isso aqui vai parar pra cozinhar? Se ela tá com o dinheiro pra pagar esse apartamento aqui, a diária disso daqui, ela vai pedir comida. Tu acha que ela vai cozinhar? Não vai. Eu sou rica! Será que eu levo uma vanela dessa na mala, alguém vai perceber? Enfim. Um outro conceito muito maravilhoso é que ele esconde as coisas. Tipo, a lixeira fica dentro. Pra não ficar espalhado. Porque é um conceito minimalista do Faria Limer. Ai, o LED. Tá pegando o mano do LED? Tá, tá pegando. Olha. É só um LED. Eu sei que não deve ser nem caro colocar isso. Mas assim, tem um LED. Virando pra lá de cá, tem uma mesa. Que é pra você se alimentar. Mas eu tô, além de me alimentando, coloquei meu notebook aqui pra trabalhar. Enfim. Tem já uns conceitos, quadros. Ai, aqui ó, amigos. Amendoim e um biscoitinho aleatório. Aqui em cima eu já vi, não tem nada demais. E agora a gente vai mostrar aqui a parte da sala. Obviamente, esqueci de avisar, né? Porque é tudo uma coisa só. É tudo um conceito aberto. E aí a geladeira. Com as coisas que vêm de Mimos. Deixa eu mostrar a garrafa de vinho com embalagem bonita. Foca aí, Manu. Tá focado. Por que você foca tão rápido assim? Eu não consigo focar tão rápido. É a mão da diretora, produtora, filmmaker. Lá em casa eu não consigo. Enfim. Ai, aqui tem a minha televisão. Que tá passando jornal. De São Paulo. O que é ótimo. Tem essa bancada que tem umas coisas assim, bem designer. Tem jarros. Tem jarros com olheiras, ó. Jarros com olheiras, ó. Jarros com orelhas. Tem livros que ninguém nunca abriu, com certeza. Tem um tapete muito bonito e confortável. E aí, quando eu cheguei aqui, eu fiquei muito preocupada. Porque eu vi um negócio que eu não sabia o que que era. Qual era a função dele. Aí eu chamei os universitários lá no Instagram. E eles me falaram que era pra pendurar terno. Porque isso é uma coisa que acontece aqui em São Paulo. As pessoas penduram terno. Eu não tenho terno. Mas eu pendurei meu casaco, uma roupa. A Manu já pendurou o casaco dela. E é sobre isso. A xixi que achei conceito. Essa coisa de rir. Tem também o puffs de couro, que provavelmente custou uma puli minha. Esses objetos que estão aqui nessa decoração, eu tenho certeza que foi caro. Porque tem cara de caro, sabe? Uma mesinha. Que podia servir pra apoiar alguma coisa, mas não serve. Porque botaram um monte de livro. Que provavelmente ninguém nunca viu também. Chega a estar colando, sabe? O livro é essencial das sobremesas. Enfim. Temos um sofazinho. E aí a gente já tem o conceito da cama. Que eu adoraria usar com pessoas, já que estão solteiras. Mas não vai ter não. Porque coronavírus. Aí esse sofazinho eu achei que virava tipo uma outra cama. Não vira não, menina. Eu fiquei horas tentando desencaixar. Não vira não. É só o conceito mesmo. Mas não parece que vai virar tipo um sofá cama? Pois é. Pode falar, meu irmão. Tá bom. Não precisa só balançar a cabeça não. Eu tô também falando pra você. Aí essa cama aqui que eu tentei arrumar do jeito que tava quando eu cheguei. Porque eu já tô em São Paulo dois dias. Consegui? Não. Mas tô aqui, entendeu? Almofadas, muitos travesseiros. No final das contas, eu jogo tudo pro lado e só durmo com um? Sim. Mas tem o conceito dos travesseiros. O conceito dos quadros que não faz o menor sentido. Que eu não sei o que que é. Temos luminárias. Mesinhas. Mostra lá do outro lado também. Luminária. Mesinha. Aqui a gente tem o guarda-roupa perfeito. Olha esse espelho. Olha esse espelho. Aí eu já coloquei minhas roupas aqui, né? Porque eu vou ficar um tempo suficiente pra guardar as roupas no guarda-roupa. E aí eu fiz... Uma calcinha. Fala. Ontem eu fiz uma live lá no Instagram. É... Enquanto eu arrumava aqui pra gravar. Porque ontem tava uma bagunça. Eu falei, não, já que eu vou gravar uma tour, deixa eu dar uma geral. Pro negócio ficar bonito. E aí eu fiz tirar minhas roupas da mala. E vi que as roupas que eu trouxe não faziam o menor sentido. São Paulo está frio. Eu trouxe o meu vestidinho, que tá com a só metade da minha bunda. A poupinha da bunda fica pro lado de fora. Por que eu trouxe isso? Não sei. Fiquei com medo de chegar aqui, precisar desse vestido e ele não tá aqui, entendeu? Ele está lá na minha casa. Falei, vou levar. Vai aqui. E foi assim que eu trouxe excesso de bagagem. Por quê? Quis trazer todas as minhas roupas. Ah, tenha dó. Mentira, gente. Não paguei excesso de bagagem porque eu não sou burra, né? Mas assim, faltou isso aqui, sabe? Isso. Aí é fitar o armário. Aqui não tem nada, só mochila. Aqui a gente chega no banheiro. Aí vamos abrir o banheiro. Não vou acender a luz pra não fazer barulho. Que São Paulo tem aquelas coisas de fazer vuuu e ventilar o ar. Tem no Rio também, tem, mas vamos fingir que é uma coisa que só tem em São Paulo aqui nesse vídeo, entendeu? Aí você entra aqui, é bem minimalista, assim, o apartamento todo. Essa bancada aqui eu coloquei algumas coisas da minha skincare. E aqui eu tava tentando levantar essa porta. Porque eu achei que ela levantava. E aí eu descobri que eu quebrei. Porque na verdade ela faz assim. Então assim, não vamos contar pra ninguém que eu desencaixei alguma coisa aqui debaixo. Vamos ignorar. Ninguém vai saber. A não ser o proprietário daqui se ver o meu vídeo. Mas enfim. Ai, minha amiga, inclusive você podia patrocinar esse canal. Chega aqui, tem várias coisas, ó. Hidratante. E se você for ver, tá fechado. Vou levar tudo pra minha casa. Quando eu vou embora. Tô pagando, né, não? Tem sabonete, shampoo. Tem tudo dessa marca aqui, que eu amo, inclusive. Tem o quê? Escova de bambu. Eu vou tapar a marca. Tem pasta de dente, que é tudo pra pessoa usar. Aí nesse banheiro aqui, eu só quero mostrar a minha indignação com esses chuveiros que a gente não consegue equilibrar a água. Ou tá frio demais, congelando no inverno paulista. Ou tá quente, derretendo a minha pele. Tô com queimadura de terceiro grau porque eu não consegui nivelar essa água. Então, assim, vamos fazer uma coisa mais fácil, sei lá. Já existe tanta tecnologia. Será que ninguém pensou em colocar, tipo, um controle remoto pra água? Tipo, igual ar-condicionado. Tipo, ar-condicionado a gente consegue colocar 23 graus. A água a gente quer tantos graus. Por que eu tenho que ficar ali tentando adivinhar uma coisa difícil dessa? Puta, eu já tô puto, bicho. Certeza que em países muito ricos já existe isso. Certeza! Porque a gente é o quê? Atrasado. Aí aqui, ó. Eu sei que a Manu falou que não era pra eu ficar contra a luz, mas eu quero fazer uma foto pra o Oliveira. Assim, ó. Com a bunda. Ok? A gente vai abrir a porta e vai ter muito barulho. Inclusive, a gente tá perto do aeroporto. Então, assim, os aviões passam aqui e fazem um barulho, tipo, pior do que o carro do ovo lá no morro, tá? Mas a gente tem uma varanda aqui. É o problema de rico aqui. É o problema do rico. Temos essa cadeira chique. Que essa cadeira aqui, gente, é cara pra caber. Porque eu fui ver o preço lá no Rio, porque eu queria ter um achando que era barato. Porque esse conceito aqui de corda foi uma coisa que começou nos bairros mais pobres. No Nordeste, na casa da avó, nas periferias. Aí, gourmetizaram a cadeira de corda. Bando de filha da puta! E isso daqui, ó, não custa menos do que 700 reais, não. Procura na internet essa cadeira aqui pra você ver. Eu lembro que eu tinha a cadeira de balanço dessa daqui lá em casa. E ainda a borracha era de plástico brilhoso. Uma coisa muito mais queer. E é isso, gente, essa aqui é a minha vista. E eu estou aqui vivendo intensamente uma semana em São Paulo. Tá cheio de poeira, porque aqui é um lugar que tem poeira. Inclusive, eu fiquei muito chocada que eu mal abri essa porta, essa janela aqui, essa porta, né? Eu mal abri isso daqui e as coisas estão tudo empoeirada. Poluição, chora. Poluição. Meu nariz está entupido de um jeito? Mas eu amo São Paulo, entendeu? Trocaria o Rio pelo São Paulo? Facilmente. Eu queria pegar o amor do banco e trazer aqui pra São Paulo. Porque eu me descobri uma apreciadora de São Paulo. Sou doida? Talvez. Mas eu amo isso, esse barulho. Olhos de vida hoje! Troca minutos por internet! Avião passando baixinho. A gente olha e fica assim, meu Deus, se aconteceu uma tragédia, a gente está bem aqui, podemos morrer. Sim, podemos, mas podemos morrer de qualquer coisa, tá me entendendo? Aqui, ó, as pessoas tristes, depressivas. Existe amor em SP? Não, claro que não. Mas eu quero morar aqui. Por quê? Porque eu me identifico. E é isso. Inclusive, olha essa bela vista. Lá no morro, eu tenho vista do quê? Um moço que vem de cocada. E eu quero trocar por esse monte de teto, de telha, de amianto, que causa outra poluição, causa doenças mortais. Quero trocar? Sim, quero trocar. Por quê? Porque eu sou doida. E é sobre isso. Brincadeira da parte, às vezes eu penso em morar aqui em São Paulo. Moraria aqui, nesse bairro? Não, porque eu acho muito longe de tudo e muito perto do aeroporto e eu teria muito barulho de avião, né? Porque assim, já basta os barulhos lá do morro. Se eu viesse morar aqui, eu ia querer um lugar que fosse mais tranquilo, apesar de estar em São Paulo e saber que não tem muitos lugares tranquilos. Enfim, sou doida. É minha primeira experiência em um lugar tão chique assim. Aí eu falei, vou mostrar pra vocês, pra vocês verem como é que é. Tô me sentindo assim, tô me achando aqui. Mas eu não consigo me enxergar morando aqui, sabe? Eu acho que falta vida. É tudo muito... Parede de cimento queimado, coisas cinzas, sabe? Falta um colorido, uma parede mofando, descascando. Um xixi de cachorro em algum lugar, sabe? Um porta-retrato, um ímã de geladeira. Falta algo assim pra trazer essa vida pra cá. Enfim, não é à toa que aqui é um lugar só pra alugar temporariamente, né? Mas eu amo São Paulo e eu tô muito feliz de estar aqui. Eu vim trabalhar. Amanhã a gente vai fazer teste de Covid, que eu vim pra gravar com um casal maravilhoso aqui do YouTube. Edificador de vidas, pra quem acompanha aí as Sofocas. Se vocês já estiverem imaginando quem é, comentem aqui embaixo. Ah, gente, uma coisa muito importante que eu tava vendo aqui no meu canal. O YouTube não tá notificando as pessoas sobre o meu vídeo. Então, assim, se você ainda não ativou o sininho, ativa. Porque aí quando subir vídeo, você vai receber a notificação. que seria de muita importância pra mim tê-lo aqui comigo. Ou tê-lo aqui comigo. Ou tê-lo aqui comigo. U, no final, tá? Sou péssima com pronomes, mas estou tentando melhorar. Um beijo. Não esqueçam de curtir esse vídeo. Comentar o que vocês acharam aí do meu apartamento chique no Itaim Bibi. E é sobre isso. Até a próxima. Tchau! Tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto